O Cidaminho e seus teclados 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 Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Eu sou cigano e não tenho parada O meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci cigano O Cidaminho e seus teclados 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 Não me quer, só porque não tem dinheiro Mulher quer andar no luxo, perfumada e bonitinha Manicura, pede cura e não quer saber de cozinha Mulher quer andar no luxo, perfumada e bonitinha Manicura, pede cura e não quer saber de cozinha Mulher quer só carro novo e fazenda cheia de boi Cheia de boi, lotadinha de boi Mulher quer só carro novo e fazenda cheia de boi Cheia de boi, bem lotadinha de boi Mulher quer só carro novo e fazenda cheia de boi Cheia de boi, lotadinha de boi Mulher que é só carro, muro e fazenda cheia de boi Cheia de boi, bem lotadinha de boi Tô sofrendo demais, eu vou morrer solteira Mulher que é só carro, muro e fazenda cheia de boi Cheia de boi, lotadinha de boi Mulher que é só carro, muro e fazenda cheia de boi Cheia de boi, bem lotadinha de boi Mulher que é só carro, muro e fazenda cheia de boi Cheia de boi, lotadinha de boi Mulher que é só carro, muro e fazenda cheia de boi Cheia de boi, bem lotadinha de boi Pô, ciganinho e seus teclados Pede noite O Ciganinho e seus teclados A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma sinoca bem quente e uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego num gaiteiro e vou pedindo um bandeirão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma sinoca bem quente e uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego num gaiteiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa gaita de botão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa gaita de botão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa gaita de botão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa gaita de botão Barbaridade A coisa que eu mais adoro é um pandango de galpão Uma xinoca bem quentinha, uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego num gaiqueiro e vou pedindo um bandeirão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galpão Uma xinoca bem quentinha, uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego num gaiqueiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão, toca o bandeirão, caiteiro mete o dedo nessa caita de botão O cigarrinho e seus teclados A lua vem clareando, vem rascando a escuridão Vem trazendo a saudade, chega dói do coração Já passou da meia-noite, é madrugada e eu sem sono Tô aqui pensando nela, nesse quarto do abandono A noite está indo embora O dia vem clareando Quero amanhecer sorrindo É pra ninguém me ver chorando Já passou da meia-noite, é madrugada e eu sem sono Tô aqui pensando nela, nesse quarto do abandono A noite está indo embora O dia vem clareando Quero amanhecer sorrindo É pra ninguém me ver chorando O cigarrinho e seus teclados Casamento de cigano é uma festa linda Com roupa colorida se bota invocada Chapéu de cowboy e um lindo cinturão Dançando a noite inteira até de madrugada E a linda ciganinha sempre sorridente Recebe os presentes dos seus convidados O noivo vai cumprindo a nossa tradição Pagando com o ouro a sua virginidade É assim, casamento de cigano O zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando, e vai tocando E vai tocando, só se vê a talonsada E a poeira levantando É assim, casamento de cigano O zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando, e vai tocando E vai tocando, só se vê a talonsada E a poeira levantando Casamento de cigano é uma festa linda Com roupa colorida se bota invocada Chapéu de cowboy e um lindo cinturão Dançando a noite inteira até de madrugada E a linda ciganinha sempre sorridente Recebe os presentes dos seus convidados O noivo vai cumprindo a nossa tradição Pagando com o ouro a sua virginidade É assim, casamento de cigano O zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando, e vai tocando E vai tocando, só se vê a talonsada E a poeira levantando É assim, casamento de cigano O zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando, e vai tocando E vai tocando, só se vê a talonsada E a poeira levantando É assim, casamento de cigano O zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando, e vai tocando E vai tocando, só se vê a talonsada E a poeira levantando O zamponeiro mete o dedo na safona Seus teclados Quando a solidão bater No peito vai doer A falta desse amor Eu vou te buscar Eu vou te encontrar Onde for Quando a saudade apertar E o coração chorar Você vai perceber Que não vive sem mim Eu não vivo também sem você Vai doer quando me procurar Vai sofrer quando não me encontrar Vai chorar de amor Lembrando um beija-flor Que se foi pra nunca mais voltar Pode sofrer, pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever, pode ligar no meu celular O que você nem fez eu já esqueci Tenho outra aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Mas não fui eu quem quis Viver uma vida Com duas paixões Entre dois corações Cicatriz Diz que sou Diz que sou Meia um nove Nove meia trinta e um Nove meia quatro quatro O Cicami E seus teclados Quando a solidão bater No peito vai doer A falta desse amor Eu vou te buscar Eu vou te encontrar Onde for Quando a saudade apertar E o coração chorar Você vai perceber Que não vive sem mim Eu não vivo também sem você Vai doer quando me procurar Vai sofrer quando não me encontrar Vai chorar de amor Lembrando um beijador Que se foi pra nunca mais voltar Pode sofrer, pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever, pode ligar No meu celular O que você nem fez Eu já esqueci Tenho outra aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Não fui eu quem quis Viver uma vida com duas paixões Entre dois corações E cicatriz Pode sofrer, pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever, pode ligar No meu celular O que você me fez Eu já esqueci Tenho outra aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Mas não fui eu quem quis Viver uma vida com duas paixões Entre dois corações Cicatriz O cigane e seus teclados O cigane e seus teclados O cigane e seus teclados Nunca mais eu vi Os seus olhos lindos Os seus olhos lindos Me olhar sorrindo Me chamar de amor Nunca mais senti Seus lábios gostosos Seu beijo carinhoso Que me apaixonou Não é mais a que eu conheço Não é mais a que eu conheci Eu sei que tem outra pessoa Mas vai ter que decidir Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Esse amor dividido É melhor acabar O cigane e seus teclados Nunca mais eu vi Os seus olhos lindos Me olhar sorrindo Me chamar de amor Nunca mais senti Seus lábios gostosos Seu beijo carinhoso Que me apaixonou Não é mais a que eu conheci Eu sei que tem outra pessoa Mas vai ter que decidir Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Esse amor dividido É melhor acabar Com ele ou comigo Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Não vou mais aceitar Esse amor dividido É melhor acabar O cigane e seus teclados O cigane e seus teclados Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar, chorar, chorar Hoje eu vou embora, você só me humilhou Minha mala está pronta, dessa vez agora eu vou Hoje eu vou embora, você só me humilhou Minha mala está pronta, dessa vez agora eu vou Quando eu vou embora, ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora, ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora, ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora, ela vai chorar, chorar, chorar E seus teclados Eu sou cigano e não tenho parada O meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci cigano Eu sou cigano, vivo cortando estrada Minha caminhonete é traçada e turbinada Minha barraca desabou de manhãzinha E por esse mundão Sigo com minha ciganinha Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com minha cigana Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com minha cigana Eu sou cigano e não tenho parada O meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci cigano Eu sou cigano, vivo cortando estrada Minha caminhonete é traçada e turbinada Minha barraca desabou de manhãzinha E por esse mundão Sigo com minha ciganinha Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com minha cigana Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com minha cigana Minha barraca desabou de manhãzinha 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 Eu vou fazer de tudo pra te esquecer Até vou mudar de cidade só pra não te ver Preciso aventurar uma nova paixão Tô cansado de sofrer, vou deletar você Te apagar do meu coração Sei você não merece a dor do meu pranto Mas eu te amo tanto Mas eu te amo tanto Sei você não merece o meu sofrimento Mas eu te amo tanto Você me marcou por dentro Eu vou fazer de tudo pra te esquecer Até vou mudar de cidade só pra não te ver Preciso aventurar uma nova paixão Tô cansado de sofrer Vou deletar você Te apagar do meu coração Sei você não merece a dor do meu pranto Mas eu te amo tanto Sei você não merece o meu sofrimento Mas eu te amo tanto Você me marcou por dentro Oh, siga aí E seus teclados Oh, siga aí E seus teclados Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Por não contar pra ele Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido E a cara do homem Dá medo até de olhar Ele só anda armado E não liga pra matar Você fala pra matar Você fala pra ele Para de me ameaçar Eu também sou negro Tudo e não liga pra matar Eu tô jurado de morte Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Eu tô jurado de morte Por não contar pra ele Que você ficou comigo Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Eu tô jurado de morte Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido E a cara do homem E a cara do homem Dá medo até de olhar Ele só anda armado E não liga pra matar Você fala pra ele Para de me ameaçar Eu também sou negro Tudo e não ligo Pro azar Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Por não contar pra ele Que você ficou comigo Eu tô com medo Eu tô Correndo o perigo Eu tô jurado de morte Pelo seu marido Disque Show Meia dois Nove 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 meia Quatro dois vinte e quatro WM Produções do Brasil Por Sidani e seus teclados Morena Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Será que veio de uma estrela De marturão e um ocultão Se for do mar é uma sereia Que entrou nas veias do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de um amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro Com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro Com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Será que veio de uma estrela De mar de urânio ou ocultão Se for do mar é uma sereia Que entrou nas veias do meu coração Será que veio de uma nuvem Por da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim O cidadão e seus teclaros O cidadão e seus teclaros Como a terra precisa do céu Como o doce precisa do mel Eu preciso Vem, vem, vem Vem, vem Vem que eu estou te esperando Vem, vem, vem Eu continuo te amando Vem, vem, vem Traz minha felicidade Vem, vem, vem Tô morrendo de saudade Vem, vem, vem Como a terra precisa do céu Como o doce precisa do mel Eu preciso Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem, vem, traz minha felicidade Vem, 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 tô morrendo de saudade O cigarrinho e seus teclados O cigarrinho e seus teclados Quando esse cara que tá com você Te fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Procure por mim, se arrepender Procure por mim, se você sofrer Procure por mim, que eu tô com você Procure por mim Procure por mim, se arrepender Procure por mim, se você sofrer Procure por mim, que eu tô com você Procure por mim E quando esse cara que tá com você Me fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim E quando esse cara que tá com você Me fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Procure por mim, se arrepender, procure por mim Se você sofrer, procure por mim Que eu tô com você, procure por mim Procure por mim, se arrepender, procure por mim Se você sofrer, procure por mim Que eu tô com você, procure por mim Oh, siga-me e seus teclados O sintonio e seus teclados O meu branco amor, peço por favor e não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor e não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram Rasgue a passagem, fique aqui comigo, sei que não consigo Faz viver sozinho, sei que bem distante Outro alguém te espera para ocupar seu coraçãozinho O meu grande amor, peço por favor e não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor e não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram Rasgue a passagem, fique aqui comigo, sei que não consigo Faz viver sozinho, faz viver sozinho Sei que bem distante Outro alguém te espera para ocupar seu coraçãozinho Rasgue a passagem, fique aqui comigo, sei que não consigo Faz viver sozinho, faz viver sozinho Faz viver sozinho, sei que bem distante Outro alguém te espera para ocupar seu coraçãozinho Faz viver sozinho, faz viver sozinho, faz viver sozinho Por, siga-me e seus teclados Um abraço para todos, parceiros e empresários de todo o Brasil Só Deus cala minha voz quando o povo quem quer Ouvir uma moda boa nos braços de uma mulher Sou cigano apaixonado, levo alegria e paz Sigo minha vida cantando e esse povo alegrando E sempre perdendo mais Sou cigano e seus teclados Não abaixo a cabeça pras lutas que a mim vier As barreiras no caminho passarei com muita fé Tenho um Deus que tudo pode e carrego onde vou Sempre com minha querida vou levando a minha vida Com muita paz e amor O cigano e seus teclados Não abaixo a cabeça pras lutas que a mim vier As barreiras no caminho passarei com muita fé Tenho um Deus que tudo pode e carrego onde vou Sempre com minha querida vou levando a minha vida Com muita paz e amor E pra levar o nosso show para a sua cidade é só ligar 62998617675 ou 629964224 E pra levar o nosso show para a sua cidade é só ligar A sua cidade é só ligar Um, mas, mas, mas... Um, mas, 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 mas... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí